Olha gente, o município de Itapajé, ele foi um dos poucos municípios do estado que ficaram de fora da relação dos municípios cearenses beneficiados com recursos do programa PAC Soluções, que é do governo federal. Os municípios contemplados foram divulgados exatamente ontem, quinta-feira, dia 7. Há uma relação de pelo menos 154 municípios aqui no estado do Ceará, que foram contemplados, portanto, que foram beneficiados dos 184 municípios do nosso estado. Aqui na nossa região nós tivemos Iraulsuba, que foi contemplado com o Centro de Educação Infantil, um ônibus escolar e também uma unidade básica de saúde. O município de Tejussoca foi contemplado com um ônibus escolar, uma unidade móvel odontológica. O município de Umirim foi contemplado com um ônibus escolar e duas unidades básicas de saúde. O município de Apunhares foi contemplado com uma escola em tempo integral e também um ônibus escolar. Já o município de General Sampaio foi contemplado com um ônibus escolar. O município de Pentecoste com um Centro de Educação Infantil e também uma unidade básica de saúde. O município de Urubretama com um ônibus escolar. O município de Tururu foi contemplado com um ônibus escolar e também uma unidade móvel odontológica. E tivemos ainda o município de Paracuru. Paracuru foi o município mais contemplado, que mais benefícios recebeu, ou que mais propostas teve aprovada, portanto, nessa nossa região. Duas unidades básicas de saúde, uma escola em tempo integral e também um ônibus escolar, além de um centro de cultura. Foi o município mais contemplado nessa nossa região. Aqui, mais próximos a nós, tivemos também o município de Amontada, que acabou ficando de fora, e o município de Itapipoca, que também não teve nenhuma proposta aprovada. Itapajé, pelo que nós exatamente recebemos aqui de retorno com relação à assessoria jurídica da Prefeitura Municipal de Itapajé, cadastrou pelo menos aqui oito propostas. Eu vou te mandar aí, Evaldo, ver se você tem condição de jogar na tela, por gentileza. O município de Itapajé, segundo a assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal, cadastrou pelo menos oito propostas, exatamente uma creches e escolas de educação infantil, escolas em tempo integral, transporte escolar, centros de atenção psicossocial, que é o CAPS, unidades odontológicas móveis, unidades básicas de saúde, espaços esportivos comunitários. Foram pelo menos aqui oito propostas cadastradas pelo governo municipal aqui de Itapajé. Lamentavelmente, nenhuma dessas propostas foi aprovada pelo governo federal, no tocante exatamente ao PAC. E aí eu fui em busca, exatamente, até para que a gente consiga compreender por que tantos municípios, municípios inclusive menores do que Itapajé, conseguiram aqui que suas propostas fossem aprovadas. Eu dei uma pesquisada, inclusive, e peguei o menor município do estado do Ceará, que é o município exatamente de Grangeiro, tem menos de seis mil habitantes, o município foi contemplado como uma escola em tempo integral. Eu peguei os três menores municípios do estado do Ceará, que todos eles estão abaixo de seis mil habitantes. Falei de Grangeiro, falo de Baixio, que foi contemplado como um ônibus escolar, e também o município de São João do Jaguaribe, também contemplado com um ônibus escolar. Esses três municípios aqui, Grangeiro, que é o menor município do estado do Ceará, Baixio e São João do Jaguaribe, todos eles têm menos de seis mil habitantes, de acordo com dados do Censo Demográfico do IBGE. E esses municípios tiveram propostas aprovadas. Eu fui dar uma pesquisada e contatei também com algumas pessoas, exatamente para a gente entender por que alguns municípios ficaram de fora, por que alguns municípios não tiveram propostas aprovadas. E aí o sistema funciona exatamente da seguinte maneira. Primeiro, que é um sistema online, não tem necessidade de você entregar o projeto fisicamente, ou a proposta fisicamente lá em Brasília, tudo é feito no sistema do governo federal, plataforma disponibilizada pelo governo federal. E aí os municípios apresentam, cadastram exatamente as propostas. O município pleiteia uma creche, pleiteia um posto de saúde, pleiteia exatamente uma unidade móvel odontológica, como o município de Tejussoca, por exemplo, foi contemplado. Uma creche, como Iralçuba, por exemplo, foi contemplado. Uma escola em tempo integral, como o Apoiarés, aqui na nossa região também foi contemplado. Ou um ônibus escolar. Então o município apresenta a proposta, a demanda, lança essa proposta no sistema do governo federal e exatamente a equipe do governo vai analisar a proposta e tem alguns critérios exatamente que são determinantes para que essas propostas sejam ou não aprovadas. Que fatores contribuem ou colocam na linha de frente, na linha de prioridade, os municípios para serem ou não contemplados? Quando você cadastra a proposta e apresenta informações complementares que deixam mais robusta essa proposta com informações. Por exemplo, se você pleiteia uma creche, que você mande ali exatamente primeiro. Se já tem o terreno, quem tem o terreno, o município que tem o terreno, anexando a matrícula, sai na frente, a pontuação aumenta. Por quê? Quando, e aí os governos exatamente têm agido dessa forma, em especial o governo federal, diante de tantas obras inacabadas, de tantos recursos destinados e que não se tornam, se concretizam em benefício para a população, se traduzem em benefício para a população, o município que tem, por exemplo, o projeto à demanda de uma creche, já tem o terreno, o governo federal entende que a possibilidade dessa obra ser realizada é maior, porque o município já tem o terreno, anexa a matrícula. Se o município apresenta junto dessa proposta o projeto já pronto, o município também ganha mais ponto. Então vai passando exatamente a ter uma condição mais favorável para que as suas propostas possam ser aprovadas. Um relatório técnico exatamente apresentando a real necessidade desse equipamento, bairros ou ruas ou localidades que serão contempladas, quantitativo de pessoas que serão beneficiadas, se é creche, por exemplo, quantas crianças serão contempladas, quantas crianças serão atendidas, quantas crianças estão sem acesso ao ensino, por exemplo, por falta de um equipamento dessa natureza, que idades têm essas crianças. Essas informações precisam constar, porque a partir do momento que constam, quem vai analisar lá no governo federal vai entender exatamente a importância disso. Então os critérios basicamente são esses, não é nada muito complexo, só que os projetos exatamente que têm essa robustez de informações, que fazem com que exatamente quem vai analisar essas propostas lá no governo federal entendam que o município apresentou um relatório completo que evidencia a necessidade da creche, do transporte escolar, da escola em tempo integral, da unidade básica de saúde, e já tem exatamente esses fatores, por exemplo, se quer um equipamento dessa natureza, se tem terreno, se tem projeto, se tem esse relatório, se tem tudo isso, o município acaba exatamente elevando a sua pontuação e passando exatamente a ter prioridade na hora exatamente do governo determinar para onde esses recursos irão, para onde esses equipamentos irão. Então é basicamente dessa forma que funciona. Os municípios que não tiveram as suas propostas aprovadas ou há algum tipo de inconformidade ou faltou informações para que o governo, de fato, entendesse a real necessidade daquele pleito, daquela demanda para o município. Não tem outra argumentação. Ou o projeto foi mal feito, a proposta foi mal elaborada, ou se faltou exatamente essa riqueza de informações, de mais detalhes, de informações técnicas que repassem para o governo a real necessidade desses equipamentos. Então é basicamente assim que funciona. Causa, obviamente, estranheza e, consequentemente, um certo sentimento de frustração por somente o município de Itapajé, aqui da nossa região, ter ficado de fora dessa relação de municípios contemplados. Lembrando que o PAC Mais Soluções, ou Mais PAC Soluções, exatamente, ele tem diversos eixos, diversas áreas e, nos próximos dias, inclusive, pelo menos mais duas áreas serão também divulgadas aqui municípios contemplados. Inclusive, um deles trata de abastecimento de água. E aí, pode ser, caso o município tenha cadastrado as propostas, pode ser que nessas duas que serão divulgadas posteriormente, pode ser que tenha algum benefício aqui para o município de Itapajé.